Meninas, sejam todas bem-vindas com mais uma aula com a professora Cristiana no meu canal Cristi Música Oliveira. Quem não se inscreveu ainda, bora lá se inscrever, gente. Pode escrever, pode compartilhar, pode comentar, curtam bastante, não vou achar ruim não, tá? E tem no Instagram também pra quem quiser me seguir lá. Vai aparecer tudo aí no vídeo, ok? Vamos pra nossa primeira parte do nosso hino 198. Nosso Pai Celeste sabe e provê. Hum, bonito hino, né? Bom, esse no inário 4 também era legal, mas tudo bem. Vamos pras mudanças do inário 5. Ah, o início do hino, 2 sustenido, Fá e Do. Significa que o nome da minha escala é ré maior e soa relativa a si menor, ok? Quarto inário simples, quatro tempos, oito movimentos, subdivisão binária. Porque ele é o compasso simples. O numerador, que é o número 4, faz parte dos números do compasso simples, certo? Nós temos a unidade de tempo a semínima, unidade de movimento a cocheia e a unidade de compasso a semibreve. Ele inicia no quarto tempo, então, é anacrúsico o seu ritmo inicial, certo? Vamos lá, que mais que nós temos de novidade? Temos a ligadura de valor. Tomar cuidado com as mudanças. Acidentes ocorrentes, nós temos o sol sustenido, o mi sustenido, aqui no último sistema do couro, da primeira folha, né? Vamos falar assim. Então, nós temos do b quadro, mi bemol, sol b quadro, sol sustenido, mi sustenido, o do b quadro aqui de novo, lá em cima nós temos o ré sustenido. Então, são esses acidentes ocorrentes que aparece um monte no nosso hino. Principalmente pra quem vai tocar o contralto, então, e orou, né? O nosso último sistema aqui, temos fermata conclusiva. O que mais que nós temos? O mi sustenido e o ré sustenido como acidente ocorrente, tá bom? Temos ligadura de valor também, como eu falei. Temos barra dupla aqui, pra não esquecerem, ó. Tá dividindo os períodos, barra dupla, antes do couro, tá? E aí, vamos pro nosso solfejo. Lembrando que a escala ré maior, sua relativa si menor. Vou colocar no oitenta. Por que no oitenta? Não fica nem muito rápido e nem muito devagar. Eu acho mais cômodo, né? Porque senão vai ficar muito rápido pras irmãs acompanhar, ok? Então, fazendo a linguagem rítmica. Um, dois, três. Tá, ti, tá, 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 tá e não era pra dar pausa no metrônomo, que beleza, viu? Vamos voltar lá. Então, aqui, ó. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Tá, 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 vou repetir novamente a parte do coro, por quê? Perceberam ali que eu reforcei a caneta? Foi proposital, porque tava com a marcação, a lápis, errada. Então, ó. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, tá. O último sistema da segunda página vai ficar. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, tá. E é um hino bem trabalhoso, viu? Fica achando as irmãs que facilitaram pra nós que não. Essa parte não nos pertence em facilitar. Mas, temos que estudar, né? Vou colocar... Vamos ver agora o sofejo. Lembrando que é um compasso com ritmo inicial anacrústico, porque começa no quarto tempo. Um, dois, três. Fá, sol, lá, fá, sol, fá, fá, mi, ré, mi, mi, fá, sol, mi, lá, sol, fá. Fá, sol, lá, fá, sol, fá, mi, ré, mi, si, lá, fá, ré, fá, mi, ré. Ré, do, si, si, fa, sol, lá, sol, lá, si, lá, fá, lá. Ré, do, si, si, fa, sol, lá, sol, lá, si, do, do, si. Ré, ré, si, ré, do, si, ré, ré, lá, do, si, fa, sol, lá, si, ré, do, lá, ré. Eu não respirei, certo? Faltou o ar, hein? De novo aqui. Ré, ré, si, ré, do, si, ré, ré, lá, do, si. Lá, do, si, fa, sol, lá, si, ré, do, lá, ré. Ré, ré, si, ré, do, si, ré, ré, lá, do, si, fa, sol, lá, si, ré, do, lá, ré. Quanto ao nosso inário, tem, tem o ré sustenido, sim. Então, além do faio do sustenido, acidente fixo, na armadura de clave, nós temos, no segundo sistema, o mi e o sol sustenido, tem o sol B quadro, tem o ré sustenido no primeiro sistema, isso na introdução. A mão esquerda, esse ré não vai repetir do baixo, né? Mas, ó, percebem que o tenor tem movimentação, e tem movimentação de dedilhado na introdução. Vamos lá pro segundo sistema. No segundo sistema, mesma coisa aqui, ó, uníssono, mi sustenido com sol sustenido, faz sustenido e lá, já estica, faz uma oitava aqui, repete o polegar, tá? Antes do couro, segura o ré, pausa, e aí começa já, respira aqui, aí vem fá, mi sustenido, fá sustenido, sol, fá sustenido, ré sustenido e lá. Até circulem, porque nós temos uma memória que às vezes esquecemos dele. Vamos aqui pra baixo. Na parte, no antepenúltimo, né? No penúltimo da primeira folha. Aqui eu seguro o sol, seguro lá, só que aqui eu vou bater e depois eu bato baixo. Ó o pedal. O pedal vai tudinho, igualzinho. Troca de dedilhado aqui, tem que fazer. Tá? Porque não tem uma respiração dessa troca de dedilhado pra esse dor. É direto, a respiração só vem aqui. E aí, esse mi e mi bemol tem mão que não alcança. Aí, pode tirar o ré, fazer mi e mi bemol. Isso na prática eu vou ensinar, tá bom? Pra as irmãs tirarem as dúvidas. No último sistema, né? Que é na segunda folha. Sol sustenido. Segura. Aqui o mi agudo, si lado. Pegadinha aqui, porque a minha mão esquerda vai no sentido à direita do meu teclado. E a pedaleira vai sentido à esquerda. Ou seja, sentidos opostos, né? Então, toma bastante cuidado aí. E cuidado com a fermata conclusiva. Certo? Então, não esqueçam de curtir. Fiquem à vontade aí pros comentários. E bora lá que tem ainda o segundo vídeo, que é a prática. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.